Onde é a chamada? Bruxas e bruxinhas As vassouras vão decolar Onde é o dia De enfeitiçaria As poções de eu formulhar Asas de morcego Pena de urubu Hoje o baldeirão vai beber Olhos de lacraia Unha de tatu Tromboadas de estremecer Monstros esquisitos Na minha geladeira Querem dar um susto em mim Foi quando eu lembrei Que é sorte de cadeira Hoje é dia de Halloween Eu grito ro! Ho, ho, ho! Eu grito rá! Ha, ha, ha! Eu quero ver essa galera gritar Não tenho medo de bruxar Eu grito ro! Ho, ho, ho! Eu grito rá! Ha, ha, ha! Eu quero ver essa galera cantar Junto com a turma da Xuxa Oh, 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 oh Obrigada.